Olá viajantes, eu sou Leonardo McLeod do Kirin Tor e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. E hoje vou falar sobre a Azeroth Primordial. Por isso... Ahem, fique um pouco e escute. Por muitas eras, o panteão continuou procurando no cosmos por titãs nascentes. Trazendo ordem a incontáveis mundos no processo. No entanto, apesar de seus esforços, eles não encontraram mais nenhum de seus parentes. Às vezes os titãs do panteão se perguntavam se sua busca foi em vão, mas sempre resolviam seguir em frente. Eles sabiam em seus corações que existiam mais almas do mundo e essa esperança os enchia de propósito. Embora o panteão não soubesse, sua intuição estava correta. Um novo mundo milagroso estava tomando forma em um canto isolado da grande escuridão. Nas profundezas do núcleo deste mundo, o espírito de um poderoso e nobre titã ganhou vida. Um dia seria conhecido como Azeroth. À medida que o titã nascente se desenvolvia, os espíritos elementais percorriam a superfície do mundo. Ao longo dos tempos, esses seres tornaram-se cada vez mais erráticos e destrutivos. A florescente alma do mundo era tão vasta que atraiu e consumiu muito do quinto elemento, o espírito. Sem essa força primordial para criar um equilíbrio, os espíritos elementais de Azeroth mergulharam no caos. Fogo, terra, ar e água. Essas eram as forças que dominavam o mundo infantil. Eles se deleitavam em conflitos intermináveis, mantendo a face de Azeroth em constante fluxo elementar. Quatro senhores elementais poderosos, além da compreensão mortal, reinaram supremos sobre inúmeros espíritos inferiores. Dos senhores elementais, nenhum poderia igualar a astúcia implacável de Al-Akir, o senhor do vento. Ele frequentemente enviava seus ilusivos a séculos de tempestade para espionar seus inimigos e semear a desconfiança entre suas fileiras. Usando fintas e truques, ele colocava os outros elementais um contra os outros, apenas para mais tarde liberar toda a fúria de seus servos em seus inimigos enfraquecidos. Os ventos uivam e os céus escurecem com as tempestades a sua aproximação. Quando um raio atinge a superfície do mundo, os elementais do redemoinho de Al-Akir viriam girando e gritando dos céus, envolvendo seus inimigos em ciclones monstruosos. Ragnaros, o senhor do fogo, desprezava os modos covardes de Al-Akir. Compulsivo e impetuoso, o senhor do fogo abraçou a força bruta para aniquilar seus inimigos. Onde quer que ele fosse, vulcões irrompiam pela crosta do mundo, expelindo rios de fogo e destruição. Ragnaros desejava nada mais do que ferver os mares, reduzir as montanhas a pó e sufocar os céus com brasas e cinzas. Os outros senhores elementais nutriam um ódio profundo por Ragnaros, por seus ataques descarados e devastadores. Terazen, a senhora da terra, era a governante elemental mais reclusa. Sempre protetora de seus filhos, ela ergueu imponentes cordilheiras para afastar os ataques de seus inimigos. Somente depois que eles se desgastaram contra suas fortificações impenetráveis, a senhora da terra emergia abrindo abismos gigantes na terra e engolindo exércitos elementais inteiros. Aqueles que sobrevivessem encontrariam o esquecimento nas mãos dos servos mais poderosos de Terazen, que eram montanhas ambulantes de cristal e pedra implacáveis. O sábio Neptulon, o caçador de ondas, teve o cuidado de não cair nos esquemas de Al-Aqir, ou de comprometer seus asseclas em ataques infrutíferos contra as cidadelas de Terazen. Enquanto os exércitos de fogo, ar e terra se chocavam pela face de Azeroth, O caçador de ondas e seus elementais dividiriam e conquistariam seus rivais em rotas brilhantes. Quando seus inimigos fugissem, Neptulon iria esmagá-los sobre ondas gigantescas que tornavam minúsculas até mesmo as montanhas mais altas de Terazen. As batalhas apocalípticas entre os senhores elementais duraram incontáveis milênios. O domínio sobre Azeroth mudava constantemente entre as facções, cada uma lutando para refazer o mundo à sua própria imagem. No entanto, para os alimentais, a vitória era secundária em relação ao próprio conflito. Para eles, o estado calamitoso do mundo era sublime, e seu único desejo era continuar seu ciclo interminável de caos. Os senhores elementais se divertiram em meio ao tumulto primordial, até que um grupo de deuses antigos despencou da grande escuridão. Eles atingiram a superfície de Azeroth, incorporando-se em diferentes locais ao redor do mundo. Esses deuses antigos se elevavam sobre a terra, montanhas de carne marcadas por centenas de mandíbulas rangentes e olhos negros insensíveis. Um odor pútrido de desespero logo envolveu tudo o que jazia em suas sombras contorcidas. Com opóstolas carcerígenas gigantescas, os deuses antigos espalharam sua influência corruptora pela paisagem. As terras ao redor deles ferviam e murchavam, tornando-se negras e sem vida por léguas e mais léguas. Enquanto isso, as garras dos deuses antigos penetravam na crosta do mundo, deslizando cada vez mais fundo em direção ao coração em defesa de Azeroth. A matéria orgânica vazou das formas arruinadas dos deuses antigos, dando origem a duas raças distintas. Os primeiros foram os astutos e inteligentes Enraki, também conhecidos como os sem-rostos. Os segundos eram os Akir, insectóides de incrível resiliência e força. Como manifestações físicas da vontade dos deuses antigos, ambas as raças serviriam a seus mestres com lealdade fanática. Através de seus novos servos, os deuses antigos expandiram as fronteiras de seus domínios remotos. Os Enraki agiam como capatazes impiedosos, empregando os Akir como trabalhadores para erguer cidadelas imponentes e cidades-templos ao redor dos volumes colossais de seus mestres. O maior desses bastiões foi construído em torno de Inshahri, o mais poderoso e perverso dos deuses antigos. Essa civilização crescente estava localizada perto do centro do maior continente de Azeroth. A posse de Inshahri, junto com os outros domínios dos deuses antigos, logo se espalharia pelo mundo e se tornaria conhecido como o Império Negro. A ascensão do Império Negro não passou despercebida pelos elementais. Vendo os deuses antigos como um desafio ao seu domínio, os senhores elementais moveram-se para extirpar as entidades de seu mundo. Pela primeira vez na história de Azeroth, os espíritos nativos do mundo trabalharam em conjunto contra um inimigo comum. As tempestades de Akir se juntaram aos servos de fogo de Ragnaros, criando monstruosos ciclones de chamas. Essas tempestades de fogo devastaram o mundo, reduzindo as cidadelas do Império Negro a cinzas. Em outro lugar, Terazen ergueu paredes de rochas irregulares para encurralar seus inimigos e destruir suas cidades-tempo. Neptulon e seus asseclas das marés então invadiram, esmagando os Enhaki e os Akir entre a pedra inflexível e a fúria dos mares. No entanto, apesar de todo o seu fervor, os elementais não conseguiram derrubar o Império Negro. Não importa quantos Enhaki e Akir morressem, mais e mais surgiriam das formas pútridas dos deuses antigos, como larvas de uma colmeia. Os Enhaki e os Akir engolfaram a terra como uma pestilência imparável, destruindo as formas dos elementais. No final, os deuses antigos escravizaram os elementais e seus senhores. Sem os espíritos nativos para combater os Enhaki e os Akir, as fronteiras do Império Negro se espalharam por grande parte do mundo ressecado. O crepúsculo perpétuo desceu sob Azeroth e o mundo espiralou em um abismo de sofrimento e morte. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do Kiren Thor, clica no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E por último, não esquece, me segue nas suas redes sociais, os links estão aparecendo na tela e na descrição, para que você possa ficar sabendo sobre os novos contos que eu estou preparando para lançar. E, por último, mas não último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E, por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.